Olha, se quiser comprar aqui, vem aqui na loja Atacadão dos calçados Olha aí, pessoal Uma loja só de calçado Tem bastante coisas aqui, ó Pênis bons Olha aí, pessoal, as qualidades aqui de calçado Muito bonitas Tem bastante coisa aqui, pessoal Você pode escolher Estamos aqui pela rua de Letícia No centro da cidade Aqui com a família Um abraço aí pro pessoal do Brasil Pessoal do Brasil Isso aqui é uma das ruas principais da cidade Está indo em direção ali ao porco Casopita E aí, pessoal Tem uns artesanatos aqui O pessoal vende aqui na frente Essa pracinha onde fica o Ampiteatro Aqui da cidade Aqui é uma cidade que tem bastante artesão Muita coisa boa Pra você conhecer Bastante chapéu ali Aqui é o famoso hotel Anaconda Hotel que é Que Pablo Escobar quer o... Não é verdade? Não é verdade? Aqui tem uma agência de turismo Serviço de emprego Para as pessoas que estão buscando emprego Aqui? Não, eu sou de Capamax Um RH que chama? Sim É reatia, né? Tem uma escultura indígena A gente está chegando aqui na fronteira Na Colômbia com o Brasil A quantidade de tuk-tuk A gente está atravessando a fronteira E a gente já está no Brasil Estamos no Brasil Meu tio, a hora é brasileiro e colombiano Ao mesmo tempo Estamos no Brasil, o pessoal atravessava a fronteira A gente está indo em direção ali Ao centro comercial aqui de Itabatinga A gente vai conhecer aqui o comércio de Itabatinga Essa aqui é a famosa rua da amizade Quando estava na Colômbia era rua internacional Primeira vez que eu vejo um carro do Samoa Primeira vez que eu vejo um carro do Samoa Primeira vez que eu vejo um carro da ambulância Aqui como eles estão ajeitando a rua Fizeram esse desvio Por isso que tem esses cones Mira os micos O mesmo que miraste hoje Aqui no Brasil se chama Saurinha, que eu creio que seja É a espécie Essa parte aqui que é a rua principal O começo principal da Itabatinga Mas isso aqui é forte Tem muitos calçados Eu vi aqui, eu passei Tem bastante calçado Tem o rei do jeans Emi Lopes Aqui que eu vi Aqui que tem uma loja Tem bastante loja Olha aí pessoal Tem bastante tênis aqui Olha aí pessoal Tem bastante calçado bonito Uma loja só de calçado Um brilho aos seus pés Tem muita marca aqui pessoal Brasileira Que lá na capital a gente não vê muito Olha aí pessoal Uma loja só de calçado Tem bastante coisas aqui Tênis bons Você gosta de correr Passear aí É muita coisa boa Gosto não se habla né Cada um tem né Cada um tem né É É Olha aí pessoal As qualidades aqui de calçado Muito bonito Ali tem outras lojas também De sapato Como essa aqui em Itabatinga Calçado tem bastante Pra você escolher pessoal Aqui Na cidade tem muito calçado aqui Vale a pena você Vim conferir Pessoal quando eu cheguei aqui Em Itabatinga Eu passei nessa rua Fiquei impressionado Que não sabia que tinha loja Assim Bastante calçado né Eu gostei muito aqui da Aqui Itabatinga Na fronteira Em relação a isso que Tem vários tipos de calçado né Que Você pode escolher Ali do outro lado também ó Tem mais lojas Tem muito calçado Aqui não falta calçado Ali do outro lado também Tem calçado Olha aí pessoal Como que é Aqui até Lá na frente Só a loja de calçado Não sei o nome dessa rua aqui Acho que é uma É uma rua famosa Até esqueci o nome Mas essa rua aqui Dá acesso ali ao porto Porto de Itabatinga E aqui tá E aqui tem bastante calçado Pessoal Vou passar aqui Pra mostrar pra vocês Essa daqui Numa as ruas principais Aqui da cidade Itabatinga Aqui o comércio é forte E aqui tem muita coisa bacana Só pra você Comprar Pessoal Tem outras lojas aqui Tem bastante calçado Buenos dias Aqui Aqui tem outras Outras marcas Outras marcas também Tem outras lojas Atacadão dos calçados Tem bastante coisa aqui pessoal Você pode escolher Você pode escolher Olha só A gente vai passar do outro lado Aqui pra mostrar pra vocês Outros calçados Outros calçados aqui também tem Essa ali é a rua principal Que é a rua da amizade Foi a rua A rua de onde a gente veio E a gente vai atravessar aqui Que é a rua sentido Dos dois lados Aqui pessoal Aqui também Já tem calçado também Tem sandália Tem sapato Tem muita coisa aqui Pra você escolher Bom dia Bom dia Olha Se quiser comprar aqui Vem aqui na loja Atacadão dos calçados Bom dia pra vocês E aí as vendedoras Bastante Legais aí Alegre A gente tá voltando aqui Pra loja onde Meu tio tava fazendo As compras E aqui que a gente tá Aqui o carro Da família A gente vai atravessar de volta Aqui pra onde que a gente tava Só desci pra mostrar pra vocês Aqui a A quantidade de loja E de diversos calçados Pra você escolher Pois é pessoal Essa rua aqui É muito famosa Aqui é a rua Onde tem bastante comércio Ali já tem o reino dos jeans Ali tem outras variedades E é bem aqui perto da principal Ao lado de uma igreja Acho que é Igreja Não sei o nome Que eu esqueci Tem próximo aqui O Banco do Brasil Que é do outro lado A gente entrou em outra loja Não sei o nome Mas agora eu já sei Salve Essa aqui é a rua famosa Aqui de Tabatinga É a rua Malé Marechal Malé Este aqui É o hotel Cristo Rei Um hotel bastante famoso Aqui tem outro hotel Sabino Palace Hotel E a gente vai continuar Deixa eu atravessar essa rua aqui Que tem bastante moto A gente tem que prestar atenção Manda infantil A gente vai em direção Ao porto ali De Tabatinga Na parte de Tacatraia Aqui tem mais loja também Aqui Tabatinga Aqui nessa rua Por exemplo Como essa é forte É aqui que é a parte do centro Aqui da cidade É aqui que as pessoas Vêm fazer compra Roupa Calçado Tudo que precisar Aqui ainda tem outra loja Aqui de Vende Materiais eletrônicos Materiais pra cozinha Tem cama E tem muita coisa pessoal A gente vai continuar Aqui nosso rolé Pela cidade de Tabatinga Isso aí pessoal Nosso vídeo aqui É assim Na cara e na coragem Vamos entrando na rua Sem repertório Sem nada A gente vai conhecer na cidade A gente acaba de chegar Aqui no final da rua Malé E a gente vai mostrar pra vocês Como é o começo aqui embaixo Estamos em direção ali a feira E aqui é uma área principal Aqui onde fica a feira Aqui tem vários comércios Aqui tem um bar Um bar tropical E a gente vai seguindo em frente Aqui pra mostrar pra vocês O que tem de bom aqui na cidade Aqui pessoal Um comércio muito forte Tem bastante fruta Bastante verdura E você encontra de várias coisas aqui Aqui que a gente pessoal Vem comprar sua comida Seu alimento Pessoal de Letícia Tabatinga Até as pessoas do Peru Vem pra cá Aqui tem bastante coisa pessoal Aqui tem uma loja aqui Chamada Feira Municipal da Verdura E ali em frente Ali é o mercado Municipal de Tabatinga A gente não vai entrar agora Porque já tá fechado A gente veio no horário Mais tarde Então infelizmente Eu não vou ter como mostrar pra vocês Que os ferrantes já Se recolheram Mas nessa parte aqui pessoal Ainda tem muitas pessoas trabalhando E vou mostrar pra vocês Vou passar aqui com cuidado Tem muito motoqueiro E aqui é uma área principal Aqui da rua Aqui pessoal Aqui é a entrada Aqui do mercado municipal Tabatinga E aqui desse lado Não tem mais pessoas trabalhando Mas lá atrás As pessoas estão fechando E aqui você encontra Muita coisa Pepino Tem limão Tem mamão Tem banana A gente vai seguir em frente Aqui pelo lado da feira E aqui já tem outros comércios também Essa área aqui tudinha Essa área dessa rua toda Todo tem comércio E aqui você encontra de tudo Tem roupa Tem materiais Plástico Tem comida Tem tudo pessoal A gente vai seguir em frente E vou mostrar pra vocês A parte do porto Aqui é bem comum nessa área Você vê pessoas falando português Falando espanhol Aqui Existe colombiano Brasileiro E peruano Todo mundo trabalha junto aqui pessoal Aqui na feira de Tabatinga Aqui próximo ao porto A gente vai descer Aqui essa parte E vou mostrar pra vocês As lojas que tem aqui Ali já é uma associação de Mototáxi E aqui já começa Outras lojas aqui De peruano Tem bastante peruanos Que trabalham aqui nessa área E aqui tem muita coisa pessoal Tem panela Tem material de pesca Tudo que você imaginar Tem O material que você encontra Em porto De cidades Você vai encontrar aqui também em Tabatinga Vou mostrar pra vocês Alguns detalhes aqui Pra vocês E aí pessoal Aqui dá pra ver Tem umas panelas Tem uns candeados Tem tomada Tem lâmpada Tem muita coisa aqui Nessas lojas Aqui Da área de ferragem Também Carro pra carro Pra residência Tem refrigerante também E a gente vai direção Ali ao porto de Tabatinga Aqui dos catralheiros Tá descendo a rua E aqui tem mais lojas Por aqui também São quase 5 da tarde As lojas já estão fechando Mas aqui o comércio Já tá funcionando Aqui pessoal Aqui tem uns relógios Também pra vender Tem muita coisa aqui Outra parte ali também Tem umas panelas bonitas Dizem que Não tem qualquer cidade Não sei se vim lá do Peru Tem muita coisa aqui E a gente tá chegando aqui No porto Aqui em Tabatinga Aqui no porto do catralheiros E aqui já tá nessa área aqui Da beira do rio Esse aqui é o porto Descatralheiros Pra onde você Se você quiser ir lá Pra o Peru Lá do outro lado Já é peru A gente chama Isla de Santa Rosa E aqui que fica O porto dos catralheiros E mais pra ali pessoal Tem mais loja também Subindo O ato já tá fechando Mas eu vou mostrar pra vocês Alguns detalhes aqui do porto Aqui fica Um Umas embarcações Se você quiser atravessar Descobre 5 reais É pra atravessar Olha aí pessoal As bananas que chegaram aqui Aqui no porto de Tabatinga Com certeza deve ter vindo Lá do Peru Lá do outro lado Do Rio Lá do outro lado De Peru E as pessoas que plantam Ele trazem muito pra cá Pra vender aqui no mercado municipal E a gente vai continuar E a gente vai continuar o nosso rolê aqui Pelo porto A gente vai aqui pro outro lado A gente vai mostrar aquele comércio Tem comércio aqui de vendas De comidas prontas Tem muita coisa aqui pessoal Bacana Diferente Essa área aqui é uma área Aqui também tem Tem muita coisa aqui Aqui já é o outro lado do porto Aqui o porto de Tabatinga Aqui tem muito flutuante Que eu tava observando Ali tem mais banana também Ali com certeza Tá funcionando Algum ponto de venda Olha aí pessoal Tem mais venda também aqui De banana Chegou nesse barco E a gente vai voltar aqui por trás Isso aqui é como se fosse um anfiteatro Aqui de Tabatinga Nessa parte E aqui é essa área comercial Aqui onde as pessoas Almoço Tem muita comida aqui pessoal Comida rápida Nessa área aqui da feira Você vai encontrar Pessoal A gente tá subindo Por outro lado aqui da rua Nessa área tem bastante comércio E aí o pessoal já tá fechando Já tá escurecendo E eu vou mostrar aqui pra vocês Um pouco mais aqui desse outro lado Então deu tempo de vir durante o dia pessoal Tava fazendo outras gravações E a gente correu pra cá Porque eu preciso viajar amanhã Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês Essa área Então a gente vai seguindo em frente Tem muita loja aberta aqui ainda Essa rua aqui tem bastante comércio também pessoal Aqui do outro lado Onde a gente vem é o do lado da feira E aqui tem muita loja A gente vai seguindo em frente Aqui e mostrar um pouco mais pra vocês Pessoal A gente vai parar o vídeo por aqui Subir uma mensagem A gente vai ter que voltar Vou ter que sair aqui pro outro canto Vou pra Letícia agora Eu só queria mostrar um pouco pra vocês aqui Pra gente finalizar o vídeo Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Curta e compartilha A gente vai continuar postando vídeo aqui pra vocês Aqui da cidade Então a gente tá com esse projeto aí Viajar pelo mundo E a gente vai mostrar tudo pra vocês Então é isso aí pessoal Não esqueçam de deixar o like e compartilhar Beleza? Falou!